Foi uma jornada longa. Luiz Edson Fachin respondeu às dezenas de perguntas de 25 parlamentares. Às sete da noite, alguns senadores insistiam no fim da sabatina. Não acho justo uma pessoa chegar nove horas no Senado, não sendo réu, e ficar dez horas e meia aqui, você está me entendendo? Parecendo que é um réu. Obrigado, senador Amarbo. Não, não é réu, não. Suspendemos essa sessão nesse instante em respeito ao sabatinado e retomamos amanhã. Abrir o processo de votação depois de dez horas de sabatina não é nenhum desrespeito ou desmerecimento ao regimento interno desta comissão ou desta casa. O ministro Fachin se dispõe, como acabou de me afirmar, a atender a todos. Então vamos prosseguir. E a reunião foi além, até às dez e quarenta da noite. Luiz Fachin falou sobre temas polêmicos. Aborto. Reitero a minha posição, pessoal de cidadão, cristão que eu sou, que sou contrário. Não desconheço que é um conjunto de discussões de saúde pública, socioeconômica. Todos nós somos humanitariamente preocupados com isso, com os abortos clandestinos, mulheres que perdem a vida e tudo isso. Mas do ponto de vista dos princípios, a vida é um valor supremo. União civil de homossexuais. A minha posição é nesse sentido de atribuir direitos civis. Não promover condutas, não explicitar condutas, não eleger modelos como se fossem modelos a serem seguidos pelos jovens ou por quem quer que seja. Infit, mano. Se não houver desvio no procedimento legislativo, isto é matéria do poder legislativo e é uma matéria que está aí distante da presença da Corte Constitucional. No final da maratona de perguntas, um momento de descontração. Qual o seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor? Sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou. Mas deixa eu lhe dizer aqui. E uma declaração de voto da cúpula do PNDB, o maior partido no Senado. Eu quero registrar aqui que vou votar favorável à V. Exª, porque V. Exª conquistou o meu voto nesse debate de hoje. V. Exª respondeu com grandeza e com responsabilidade. O nome de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal foi aprovado na CCJ por 20 votos a 7. A indicação do advogado de 57 anos, especialista em direito civil, vai agora para o plenário do Senado. Eu estou feliz e honrado por ter sido destinatário de tamanha atenção dos senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E agora aguardo a etapa seguinte, que é a deliberação do Senado Federal.